Bem amigos, voltamos para mais um vídeo de unboxing rapidinho aqui para mais um item vendido da coleção, em especial aqui dedicado ao nosso amigo, deixa eu ver se aparece aqui, Caio Cesar, que adquiriu o jogo na Shopee hoje, visite aqui a loja JShop na Shopee, está bombando vários itens de coleção bacana, e aqui para quem nunca viu, para mostrar para ele e para mostrar para quem nunca viu os itens que vem com esse jogo, na caixinha brasileira desse jogo, Pokémon Puzzle Challenge, o jogo que eu já falei aqui no canal algumas vezes, jogo bem bacana, um dos melhores do Game Boy Color na minha opinião, um Tetris mais bacana de Pokémon, o Painel Depom, E aqui o que é que vem na caixinha, é a caixinha distribuída pela NC Games, esse adesivo aqui não está colado na caixa, é o plásticozinho, que ela está no plásticozinho original ainda, então temos aqui o cartucho, que está aqui no saquinho, é um cartucho que eu cheguei bastante, jogo bem desafiador, bem divertido, Está aqui o cartuchinho do jogo, no seu berço, temos aqui a carta resposta, temos aqui o guiazinho de precauções, que vem todo jogo do Game Boy Advance, o manual, que é todo colorido, só que o manual tem um detalhe aqui, que é o fato de eu ter tirado o grampo, Eu tirei o grampo, porque o grampo ele veio todo enferrujado, quando eu abri a caixa há muito tempo, fechada, e aí quando eu abri, que eu comprei o jogo, eu tirei o grampinho, ele está solto aqui, mas está todo coloridinho aqui, e todo bonitinho, então você tem o manual, você tem o jogo, e você tem a caixinha desse grande clássico aqui, do Game Boy Color, está aí Caio, vou embralar agora para você, espero que chegue logo, que você curta, valeu pela compra, um abraço.